E antes de encerrar essa edição, vamos reforçar o convite para a programação de aniversário de 141 anos de emancipação político-administrativa de Varginha, que acontece neste final de semana. E quem convida a população a participar é Rosana Carvalho, secretária municipal de comércio e turismo, responsável pelas principais atrações da festa que começa amanhã. Olha, vai ser com muitas atrações diferentes, né? Vai agradar todos os públicos. A gente começa hoje com louvores ao mestre, a partir das 18h até as 22h aqui na Concha Acústica. E amanhã as atrações começam bem cedo. A partir das 8h nós vamos ter aí um desfile cívico-militar. Logo após um grande desfile preparado pelas crianças das escolas municipais e estaduais. Em seguida nós vamos ter atividades da CEMEL até as 11h, com muita música, apresentações diversas. E a partir das 2h nós vamos ter aí o grupo Grife, que começa no Esquenta, animando toda a população. Nós vamos ter entre meio um grupo e outro a DJ Emi Nobre. E depois às 17h30 nós vamos ter aí uma banda show, que é a banda Beez. E o grande show da noite, que é às 20h30, o Oba Oba Samba House, fechando a noite. Mas não termina por aí. Amanhã também nós temos uma atração diferente. Nós vamos ter um musical, que chama A Magia do Mundo Encantado, que traz aí os personagens da Disney, com a Carol Sampaio, que vai acontecer lá no ginásio do VTC, às 18h. Agora é uma festa para a família, com muita segurança, tranquilidade para o pessoal curtir à vontade. Ah, com certeza. Nós estamos investindo muito em segurança, além de todo o aparato que já existe, com a Guarda Municipal, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros. O evento vai ser todo monitorado. E para você que é varginhense, de naturalidade ou de coração, não deixe de comparecer para prestigiar o tradicional desfile cívico, os shows e as demais atrações que a cidade oferece no sábado e no domingo. Obrigado. Obrigado.